Nesta quinta-feira, dia 3, durante fiscalização realizada na BR-262, na altura do quilômetro 49, na chegada de Realeza, a Polícia Rodoviária Federal abordou o condutor de um veículo Volkswagen Robust. Ao procederem com a fiscalização de identificação veicular, os policiais verificaram elementos que constatavam a alteração procedida no automóvel, como as alterações das numerações do chassi e do motor. O policial rodoviário Federal Edson Rodes tem mais detalhes da ocorrência. Com relação a esse veículo e objeto de fiscalização e que a gente identificou como sendo um clone, nós estávamos fazendo uma fiscalização na BR-262, na altura do quilômetro 49, na chegada de Realeza, e ao abordar o veículo, de imediato, a gente já observou algumas características que conduzem o nosso pensamento a fazer a leitura dessa situação de veículo clone, que alguns elementos, eles distoam quando são fraudados. E à medida que a gente observou isso, aprofundamos na fiscalização de identificação veicular e rapidamente conseguimos constatar que vários elementos de identificação, dentre eles a numeração do VIN, que é o número do chassi, e o número do motor, haviam sido adulterados. E a partir desse momento, o que a gente busca é conseguir identificar qual era esse veículo quando ele possuía os elementos originais, para que esse bem possa ser restituído ao seu dono. Porque alguém teve um bem subtraído em alguma data, esse bem teve todos os elementos de identificação suprimidos, e a nossa busca é essa, identificar qual veículo era vinculado àqueles dados. E dessa forma, a gente conseguiu, através de um trabalho muito minucioso, que é um trabalho muito técnico que a gente consegue fazer, com cerca, mais ou menos, de uma hora e meia, duas horas de trabalho no entorno do veículo, a gente conseguiu levantar essa ocorrência. O veículo foi roubado em fevereiro de 2020, na cidade de Volta Redonda. Inclusive, conseguimos contato com o proprietário do veículo, que foi roubado, que é esse que está conosco, e conseguimos também contato com o proprietário do veículo, que tinha sido clonado. O proprietário é morador da cidade de Lambari, no sul de Minas, e assim, quando nós conseguimos falar com ele, conseguimos contato telefônico, ele se mostrou extremamente emocionado, porque haviam chegado inúmeras, diversas multas, segundo o que ele nos relatou, tinha aí cerca de 10 mil reais de multa, e ele já não sabia mais o que fazer por conta dessa situação, e ele estava desesperado. E ele tinha entrado com o processo para mudança de placa junto ao Detran, mas ainda não havia conseguido, né? E com essa fiscalização, esse problema dele se findou, graças a Deus, essas multas certamente serão suspensas e anuladas pelo Detran. E ele se mostrou muito feliz, e assim, isso para nós é motivo de muito orgulho também, muita felicidade, uma vez que você está trazendo, restituindo a normalidade na vida da pessoa. Isso não tem preço, e a PRF se orgulha muito desse trabalho que faz.